Você sabia que alguns médicos estão tratando pacientes vítimas de derrame, câncer e mal de Parkinson dentro da piscina? É, acontece em São Paulo, o primeiro congresso de hidroterapia e terapias corporais aquáticas. Bom, a gente vai falar sobre técnicas de hidroterapia e a gente está aqui com o Marcelo, que ele criou uma técnica que se chama dinâmica, não é isso? Aquadinâmica. Aquadinâmica. O que consiste essa sua técnica? Esse trabalho na água desenvolve muito o corpo em relação a ganho de amplitude de movimento, alongamentos sem dor, um trabalho também com reabilitação principalmente de pacientes neurológicos que necessitem de ganho de amplitude de movimento e sem necessariamente sentir dor. Você pode dar uma demonstração para a gente dessa sua técnica que você inventou, já tem gente de outros países utilizando ela, não é isso? Sim, no Brasil está sendo bem aceito e em alguns outros países também. Vamos dar uma demonstrada para a gente, por favor? Essas técnicas são muito importantes para reativar pessoas que passaram por cirurgias ortopédicas, paralisia, derrame cerebral, problemas de coluna, mal de Parkinson, câncer. São doenças muito sérias que as pessoas passaram. E essa tecnologia é muito interessante que a pessoa que está recebendo o tratamento coloca na perna, é colocado na perna dela um flutuador. Então mesmo que a pessoa não saiba nadar, ela está bem olhada pelo terapeuta e traz uma sensação impressionante, né? Essa garota que está participando aqui, a Juliana Morimoto, ela também é terapeuta aquática. E ela está ali, parece que ela está até em outro mundo, tendo um transe já, porque é uma viagem muito legal. As pessoas têm reações fantásticas quanto a isso. Tem pessoa que, houve o caso de uma senhora que há 40 anos tratava de coluna, sempre sentiu dor. E ela já falou que na primeira sessão dessa a coisa já melhorou de uma forma impressionante. Que ela já sentiu que tinha luz no fim do túnel e ela ficou muito otimista em relação a isso. Então pessoas que têm problemas musculares, às vezes por algum motivo o músculo atrofia. Então serve para todo tipo de tratamento corporal, assim, físico, ortopédicos. E realmente é impressionante. Ela usa também ali um tampador para tampar a narina, porque ela pode ser submergida e não tem esse problema de se sufocar. Ele está sempre próximo dela. Daqui a pouco a gente volta para mostrar outras técnicas. Nossa, deve ser muito gostoso, hein, Zanella? Muito, muito relaxante e importante na recuperação. Nós vamos mostrar ao longo do programa algumas técnicas desse congresso que acontece em São Paulo. Bruno, você está de parabéns, porque esta dica foi melhor. E você sai do nosso roteiro turístico-cultural e vá direto para a piscina, viu, Bruno? Eu estou vendo. Essa foi melhor, né, Zanella? Essa foi melhor. Deu umas dicas, né? Muitos viadutos, túneis, né? Bom, a gente vai continuar falando da técnica aqua dinâmica. E o Marcelo estava me dizendo que algumas pessoas, senhoras, que chegam a primeira vez, que reação que elas têm? Existem muitas pessoas que têm medo de água, né? E é bem interessante o fato de que essas pessoas que têm medo de água, quando termina a sessão, elas estão de cabeça para baixo, estão super confortáveis e se sentindo muito bem. Submessas, cabeça para baixo e dentro da água? Dentro da água. E é interessante que às vezes vem uma pessoa que é muito habituada à água, campeão de natação, no entanto, ele não se solta, ele tem receio. Então, não necessariamente quem tem medo de água não poderia fazer esse trabalho. Mostra mais um pouco sobre a aqua dinâmica para a gente. São movimentos biomecânicos que trabalham o corpo da pessoa, que trabalham a respiração e o calor da água, que a água é quentinha, ela deixa os músculos mais relaxados. Essa terapia é indicada para tratamento de pessoas que sofreram derrame, paralisia cerebral, que tem esclerose múltiplas e também serve para estresse e doenças associadas. Ela dá maior oxigenação ao cérebro e a pessoa fica mais tranquila, vai se relaxando. Funciona como uma terapia também, uma terapia não só física, né? A pessoa fica bem relaxada, como se fosse no spa. E essa técnica também é usada com gestantes, não aquelas que têm gestação de alto risco. Gestantes que podem ficar mais tranquilas, perder um pouco de ansiedade, aquelas que sentem dor na coluna. Olha o que ele está fazendo lá com a Juliana. É mais ou menos isso que muitas vezes eles fazem com senhoras, que a princípio chegam com medo da água e depois ficam bem relaxados. Ele falou que a pessoa demonstra que está com vontade de respirar. Ele percebe que a pessoa está sentindo falta de respirar. Aí ele naturalmente traz a pessoa para cima. Ele diz que muitas vezes ele tenta puxar a pessoa para ela respirar e a pessoa não põe o rosto para fora da água. A pessoa quer ficar dentro da água. É uma sensação, sei lá, parece uma sensação intrauterina, né? Que ela fica ali no líquido, né? Como se fosse uma placenta da mãe. E é impressionante isso. É muito legal. E mais sobre esse assunto vai ser falado no congresso, né? De hidroterapia e terapias corporais. Que vai ser feito nesse fim de semana e segunda-feira no auditório da FIAP. Mais tarde a gente volta. Ok, Bruno. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.